Música nova, viaja na onda Ratinho, ratinho, ratinho Vem a Jade, vem a Jade Coisa mais linda, ó Não quero de frente, não quero de quatro Quero de quatro, quero de quatro Não quero de frente, não quero de lado Quero de quatro, quero de quatro Cinco, 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 cin Bota na pipoquinha, de coquinha, de coquinha De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Bota na pipoquinha Toma de frente, toma de lado De frente, de lado, de frente, de quatro, de frente, de quatro, de frente, de quatro, baby Frente, de quatro, de quatro Bota na pipoquinha Não quero de frente, não quero de lado, quero de quatro, quero de quatro Não quero de frente, não quero de lado, quero de quatro, quero de quatro De quatro é mais gostoso, dá o peso do caralho De quatro é mais gostoso, dá o peso do caralho Pipoto, pipoto, pipoto Ment stuff because that's what happened Boto na pipoquinha Boto, pipoto, pipoca Boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Defina a bunda, mulher, vai, mb De quatro, de quatro, de... Ai, de quatro Desgraçado, chora! De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Chora a viola, rapaz, 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 rapaz A mulher que não ficar, fazer a posição com... Vira a bunda com o magnato, vira Se não virar bunda é seis meses menstruada Olha que praga de... Vira! Vira! Ei! Oh! E endame aí Faber da bunda menina Não quero de frente, não quero de lado Abler isso, é... Isso Io Mais غazessessessessessessom De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Subbing poupinha De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, bota na pipoquinha DATO, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, bota na pipoquinha DATO, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, bota na pipoquinha De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Bora, bora! Bota na pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha Bota na pipoquinha, pipoquinha